Alegrava é aquela Amarok, a gente quer saber um pouquinho mais da história dela. Única no Brasil essa roda. É a Amarok com altura de G6 espancada no chão. Bandeja, tudo. Não é, ah, tá abaixo do estribo. Negativo. Olha lá. É tudo. Cê tá doido, mano. Ih! Muita caminhonete no Brasil com sensor de posição. O pessoal aceita todo tipo de carro rebaixado, né? Agora uma caminhonete rebaixada os caras... Pesa. Pesa? Pesa. Vê 50. Pesa inicial. Toda alta é assim. Dois cilindrão gigante. Quatro compressor. Dois cilindrão gigante. 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 Salve, salve, Santibertubers, começando mais um vídeo no canal Santibio e Oito. Vocês que me acompanham nos stories aí sabem que toda vez que eu passo na quebrada onde eu moro, eu encontro essa monstra aqui, ó, que veio diretamente do Rio de Janeiro. E muita gente manda mensagem, ela é grave aquela maroca, a gente quer saber um pouquinho mais da história dela e tal. E hoje estamos aqui pra gravar a maroca do meu parceiro Giovanni Gekar, cê é doido, hein? Ó, eu acho muito da hora quando a rapaziada das antigas tá progredindo e tá assim, ó. Olha como é que o menino tá, olha como é que o menino tá. A maroca e olha o que ele trouxe ali pra brincar também. O Camaro, porque ele tá começando a se divertir, né, Giovanni? Meu parceiro, chega mais. Vamos contar um pouquinho mais dessa história? Olha, porque é o seguinte, esse carro, essa Maroc, ela era lá do Rio de Janeiro, certo? Lá do Rio de Janeiro, do Cabeça, grande amigo nosso, viu? Um abraço, Cabeça. O Cabeça. E ele vai ficar chateado comigo que ele me deu o estribo e eu não coloquei até hoje, o preto. O Cabeça já é um brother das antigas também na 7008, eu fui lá gravar uma Megane dele lá no Rio, velho. Você tem uma ideia. Lindo da Megane dele, né? Você tem uma ideia das antigas, das antigas. E eu vou falar uma coisa pra você, Giovanni, o cara sabe montar carro, hein, mano? O cara é generoso, o cara é top. Não, ele sabe montar carro, ele sabe. Então já vamos começar dando esses créditos aí pro Cabeça, né, não? Porque internet, você tá ligado como é que é, né? Ô, mas não foi ele que montou. Claro, claro, não foi ele e a gente tá falando isso. Justamente isso, não foi ele. E hoje eu vou fazer um pente fino mostrando pra vocês a Maroc que... Meu Deus do céu, rapaziada, é um tapa, viu? Olha a altura disso aqui, rapaziada. Não, fala real. Que loucura, né, meu? Giovanni, chega mais então, meu brother. Vamos lá. Como que ela surgiu, velho? Você já tava procurando? Como é que foi isso? Cara, do nada eu peguei meu celular vendo o anúncio de carro e vi ela. Falei, mano, deixa eu chamar o camarada aqui. Do nada ele já começou a mandar foto, pá, 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 pá. Aí já era. Aí foi uma proposta irrecusável, né? E quando mandou a foto, já tive que ir buscar. É que é um carro que assim, velho, é muito fotogênico, né, cara? Pessoalmente é lindo por foto também, não deixa a desejar nada. Ó, de todos os carros que eu tive, carros mais caros, essa aqui é onde chega para tudo. É foto, é, meu, aqui trava a qualquer lugar. Para o rolê. Para o rolê, para o rolê. E é verdade, galera, para mesmo, porque eu já tive oportunidade antes dessa gravação e alguns encontros que o Giovanni tava. E, mano, é que você tá dentro do carro, velho. Você não tá vendo como é que é a reação da galera. O pessoal, ele passa na rua, lá na quebrada mesmo. Ele passa lá na rua, todo mundo fica assim, ó. E é de todas as idades, mano. Tudo, tudo, mano. Ela é nota 10. É top. E toda a idade, hein? É velho, é novo. Todo mundo olha. Todo mundo, todo mundo. Criança, todo mundo. Todo mundo pira, velho. Também, né? Então vamos lá. Conjunto de roda aqui, mano. Que roda que tá usando aí? Aro 24 da Land Rover, né? Única no Brasil, essa roda. Única? Única. Aro 24 é a única no Brasil. Ah, vamos mostrar mais de perto aqui, então. Rapaziada, então aqui é exclusividade, então. A roda é linda demais. E eu tô usando ali um pneuzinho de Elinte. Aquele perfilzinho. Que desolante, né? Uma caminhonete, né, mano? Você tá andando na altura de G6 baixa. Baixa. É a Amarok com a altura de G6 espancada no chão. Aqui encosta no chão, né? Olha lá. A maldade aqui, rapaziada. Olha vendo. E não é só o estribo, não. É tudo. É o carreteiro, olha lá. Bandeja, tudo. Não é a tabascada do estribo. Negativo. Olha lá. É tudo. Você tá doido, mano. Sim. Essa é a altura da Amarok, mano. Ave Maria. Suspensão a ar, claro, né? Claro, pra andar assim tem que ter arzinha. Tem que ter arzinha, né? Senão não anda. Não vai ter jeito. Imagine o trampo que foi feito. Ele te falou um pouquinho do... Mostrou foto, tudo. Arrancaram a carroceria inteira. Meu, fizeram o trampo. O trampo. Bolsa de caminhão. Você viu que ela também... Não é aquelas caminhões que quando baixa a roda cai pra dentro. Ah, a cambagem. É. Aqui, ó. Única a Amarok no Brasil com sensor de posição. Com sensor de posição? Com sensor de posição única, única. Olha aqui, rapaziada. Peraí, V6. É V6? Ela não. É só o kitzinho. É só o Charme, né? Ah, não é V6. Isso aqui é só pra dar aquele... Só pra dar aquele... O visual. Na frente e atrás. Mais remap, essas coisas. Remap, dá um pipe, tem tudo. Tá... Não tá chegando perto de uma V6, mas tá andando... É? Junto, viu? Vamos ouvir o som, então? Vamos. Ah, galera. Caminhonetona... E eu vou falar, viu? Dá trabalho na estrada. Porque eu já encontrei umas caminhonetona fuçada. Ó o pente, ó o pente. Cê é doido. Tem pente, viu? Na turbina. Ave Maria. Vamos mostrar essa interna, Giovanni? Cara, tá maluco. Dá licença aqui. Deixa eu abrir aqui. Aí, galera. Vai vendo? Quando eu falo que o menino sabe montar carro, velho... Cabeça é zica, hein? Mas e aí? Cê pegou ela. Agora fala... Eu quero saber de você, mano. Quando cê tá no rolê. Ah, galera. O que que fala pra cê? Indói. Cê é louco. Mano, os caras ficam loucos, mano. Você tem que andar comigo, ir pra um rolê pra vocês verem a reação das pessoas. O carro é animal. É animal. E chegam os mais, assim... Os mais conservadores. Quando você tem a oficina lá, vai, né? Vão lá pessoas mais conservadoras. Olha, assim, a altura e fala... Não, não é possível. O pessoal aceita todo tipo de carro rebaixado, né? É já criticado. Agora, uma caminhonete rebaixada, os caras pesa. Pesa? Pesa. Cê já ouviu alguma coisa? Meu pai já... Um monte de gente, mano. Cê é louco baixar um carro desse aí, mano. Cê é louco. Os caras ficam bravos mesmo, né? Fica bravo? É bravo mesmo, elogia, tudo. E no trânsito? No trânsito é animal. No trânsito é só foto. Foto, vídeo. Os caras nunca te esquecem, né? Não, esquece. Aqui rouba a cena, mano. É, e por você ter ido comprar lá no Rio de Janeiro, o pessoal também acaba marcando o cabeça também, né? Só eu vi seu carro em São Paulo. Não sabia talvez que ele tava vendendo, né? De repente não acompanhou o anúncio. E o destino final dela, como é que é? É, vai continuar na tua mão, vai passar pra frente? Vai pra venda, vai pra venda. Vai pra venda. E quem quiser, só dá um alô aí, viu, rapaz? Vai vender mesmo, mano? É que eu ouvi o Mores aí. Não, olha, eu acho que eu vou vender o carro, tá? Não sei o quê. Vou vender ela. Vai partir pra outro projeto mais ousado ainda? Acho mais ousado que esse aí não vai ter, né? Mas, algum que chegue perto. Porque aí, acho que não tem projeto que bate branco com esse aí não, mano. Ave Maria, hein, rapaziada? Rouba a cena, vem. Tá aí. Vamos fazer o seguinte, não vendeu ainda? Não. Então você, se vai vender, você sabe o valor. Sei, mas tem que ser negociável. Não, mas, assim, vamos lá. De lance inicial, vai. Quanto? 250. Lance inicial. 250 lancezinho. Aí, rapaziada, você é doido, hein? 250 pila inicial, mas, ó, o carro é fino. Isso aqui é pra parar o rolê, viu? A suspensão dela é rápida ou é mais de boa? Mais de boa. E ela toda alta. Você pode levantar tudo aí. Eu tenho curiosidade, agora eu quero saber ela toda alta. Como é que fica? Vamos ver. Toda alta. Toda? Toda alta. Toda alta é assim? Assim. Não. Toda alta é baixa, mano. Aí, rapaziada, toda alta. Mostrar aqui atrás. Toda alta. Caramba, mano. Você é doido, velho. Toda alta é muito baixa. Olha só. Vou dar um 360 aqui pra vocês pirarem mais um pouquinho. Ó, 250 pila. Inicial. É pra conversar com o Giovanni, rapaziada. Pode ser sua, viu? Vou falar, viu? Se eu tivesse essa grana aqui agora e eu tivesse de boi, não fosse pra construir a minha garagem lá. Mas ia conversar, viu? Porque essa daí dá pra levar as coisas em cima aqui também, viu? Tem espaço pra levar. Olha só. Você tá doido, mano. Chique. Tem som pra galera. E é isso que eu ia te falar. Ih, tem sonzeira ainda. Rapaziada, tem sonzeira ainda aqui, ó. A manete sem som não vai, né? É tipo o saveiro, sem som é carro de frete. Olha, foi feito tudo o acabamento, tudo certinho. Nossa, tem logo dois cilindrões gigantes. Quatro compressor. Quatro compressor. Malanda. É também, né? Muito pesada, né, velho? Aí foi feito o trampo, ó. Levantou. Aqui a parte das caixas de roda também foi feita, ó. Levantada. De roda levantada. Ó. Onde que fica? Tá vendo aqui que tem um relevo, ó? É só essa madeirinha fina, de restas do caixa de roda feita. Você é louco, hein, mano? Tá aí, então, rapaziada. Então essa foi a Amarok da quebrada. Baixa aí, baixa aí. Ó. Amarok da quebrada. Chama. Olha só, velho. Você tá doido. Giovanni, satisfação, mano. Mais uma vez. Tamo junto. Saúde e prosperidade aí. Como eu falei no início do vídeo, é da hora ver os caras das antigas. Lá da quebrada que a gente mora. Prosperando aí. Montando nave. Comprando nave. E montando também. Porque você tem outros carros montados, né? Que você montou. Isso. Tem bastante carro lá. Desde a época da Passat, né, mano? É, pode crer. Mililand, hein? Ali faltou ir pro canal, hein? Ó, faltou, faltou, viu? Faltou. Ali tem história. Mas o menino tem uma bagagem da hora. Rapaziada do bem. E é isso aí. É a quebrada. A quebrada venceu, né, rapaziada? Você é doido aí, ó. Vai vendo. Show de bola. Aproveitar e mandar um grande abraço ao Cabeça lá do Rio de Janeiro. Cabeça aqui é parceirão do canal 7008 aí. Parabéns, Cabeça, pelos carros que você monta também. Muito bem montado. E quem sabe aí futuramente vai ter um novo proprietário. E você sabe que vermelho que é esse, cara? Ah, o código desse vermelho, sabe? Ele me passou lá. Me deu uma latinha específico. Mas ele trocou de cor, esse carro? Trocou. Era a prata. Era a prata. Mano, o carro foi pintado também, né? É porque eu tava olhando. Eu falei, cara, eu não lembro de ter visto uma Maroc dessa cor, velho. Aí, é isso que é o diferencial dela. Aí, se fosse outra cor, ia chamar a atenção, mas não igual desse jeito aí. Porque o vermelho acaba com tudo, né? Tá aí. Foi pintado então, tá, galera? Trocou de cor. Não tem a Maroc assim pra vender, viu? Roda exclusiva. Baixa. Com altura de G6 espancada. Tá aqui, ó. Tá com o monstro aqui. Um abraço. Valeu. Tamo junto. Então, rapaziada, se você gostou então dessa Maroc, já deixa aquele like pra fortalecer a nossa dedicação. Ah, fala a verdade. Merece, hein, mano? Você tá doido, ó? Eu fico horas aqui olhando pra ela de tão linda que é. Só que eu tenho esse privilégio de passar no bairro. Tomara que você venda pra alguém do bairro, viu? Tomara, né? Eu tenho o privilégio de passar no bairro e vê-la quase todos os dias lá parado lá na frente, lá da GK, ali junto com os meninos. Realmente, estamos bem representados aí. Valeu, cabeça. Grande abraço. Valeu, rapaziada. E até o próximo vídeo. Vamos nessa. Coloque os cintos. Meu Deus, não tem que ver da cada coisa, gente. Ô, Giovanni. Vambora, Giovanni, meu Deus, mano. Vai dar uma voltinha de chinês. Ó, meu irmão, meu irmão, eu te amo, tá, mãe? Não, você pode falar tanto mal de chinês, né? É, vamos ver. Só não roda, hein? Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.